Mãe! Papai! Foi sem querer querendo. Acontece que eu estava jogando futebol e então você ficou na frente. Foi por isso. Mas, 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 mas além disso, quem foi que te deu ordem de pegar a minha bola? Eu sabia que eu queria ver a partida de futebol pela televisão, mas acabou a luz. Eu já sei. E por isso não funcionava a televisão? Para, mas claro que não. Porque a televisão não funciona sem dúzia. E como acabou a luz, não funciona? Então não dá pra se ver a partida porque... Ai, cálice, 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 você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo. Não! E vai devolvendo a minha bola! Não devolvo nada! Ah, não vai me dar? Então vai ver. Agora sim vou te arrebentar a cara! Não, 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 mamãe! Tinha que ser o Chaves, não é? Foi sem querer querendo. É, sempre quando eu venho visitar aqui o cortiço, sou recebido com uma pancada. Não queria bater no seu... Cálice, cálice! Fica quieto, cai fora! Boa tarde. Ei! É com o senhor mesmo. Ah, veio me cobrar o aluguel, não é? Exatamente. Sim, sim. Bem dizem que uma desgraça nunca vem só. O que foi que disse? Que não tem luz no cortiço, senhor Barriga. E justamente agora que eu tava seco pra ver o jogo internacional de futebol. Ah, é, eu também queria ver o jogo de futebol. E também pro senhor acabou a barriga, senhor Lousa. Também pro senhor acabou a barriga. Pra mim não acabou coisa alguma. Então, por que não tá vendo o jogo? Porque pra mim primeiro vem o dever. Ah, senhor tem toda razão. Não há nada com a gente dever. Eu, por exemplo, quando... Eu estou falando do dever. Das obrigações. Ah, é? Pois sua primeira obrigação é providenciar energia elétrica para o cortiço, senhor Barriga. Do contrário, eu não pago o aluguel. Ah, isso quer dizer que assim que volte a luz você irá me pagar o aluguel. Ah, vamos exagerar. Muito bem. Eu vou colocá-los, inclusive, aí pra que fique tudo acertado. Não, não, não. Olha, senhor Barriga. O senhor Barriga. Droga. O balador passa mal. Escuta, Chaves. Por que disse que a luz acabou? É que o Kiko tava brincando com o ferro, mas deu um turco circuito. Curto circuito, Chaves. Isso, 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 isso. Curto, curto, curto. Aí está a solução. Aí está a solução. Tchau. Tchau.